Estamos de volta então e eles já estão aqui prontíssimos, Jorge e Matheus, tudo bem gente? Tudo ótimo, muito feliz de estar retornando aqui ao palco do Caldas Country. Após 15 anos já isso, não é que vocês já vêm tocando aqui, começaram fazendo história, me lembro também, aqui também no Caldas Country, foi o grande marco, né, desde o primeiro que vocês estão aqui. Qual que é a sensação hoje de estar aqui mais uma vez, dois anos sem Caldas Country e agora aqui fazendo história mais uma vez? Pois é, uma sensação muito boa, né, a sensação que a gente está vivo, que a gente está fazendo o que gosta, que o Caldas Country continua sendo pertinente e grandioso como festival de música sertaneja e música em geral. Então a gente está aqui para tentar fazer o nosso máximo para essa galera ficar feliz cada vez mais e obrigado pelo carinho, galera. Tem um gostinho diferente pisar nesse palco aqui novamente? Com certeza, uma nostalgia, lembra da nossa história, do nosso início. Só uma edição que a gente não participou, que foi em 2019, então, eu acho que o Jorge Matheus faz parte da história do Caldas Country, assim como o Caldas Country faz parte da história do Jorge Matheus. Obrigada, bom show para vocês, gente, obrigada. Vamos pegar imagens então dos meninos entrando para o palco. Tenha humildade, trabalho, força, fé, resiliência, humildade, talento, não desiste, sonha, 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 sonha. O pai atrás, quem acredita em Deus e na família e no sertanejo, levanta a mão para Deus, bate palma e dá um grifão aí. E eu convido nesse palco nós, tenho orgulho de dizer, os únicos artistas a cantarem aqui em todas, todas, todas as edições, eu apresentando, e eles no palco, uma história de quase 20 anos de sucesso. Eles fazem parte desse festival. De Tumbiara Goiás, na força, na raça, no talento, na música, na arte, na fé. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Dona Magda Mofata, um beijo. Parabéns por esse espaço incrível. Com vocês, Bruna, Caldas Country, tem eles, Jorge, tem Jorge e Matheus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 AMANHECEU A CIDADE NO BRASIL 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 Dias que não vão mais Tempo que ir com pra trás Fonte de recorrições Me manter as leões Amanhecer E no meu sonho Teu sorriso me chamar Eu vou voar Amanhecer E no meu sonho Teu sorriso me chamar Eu vou voar Eu vou voar Amanhecer E no meu sonho Teu sorriso me chamar Eu vou voar Eu vou voar Amanhecer E no meu sonho Teu sorriso me chamar Eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Tô obrigado Tô obrigado E no meu sonho Eu vou voar Eu vou voar Troca, troca, troca Troca, troca Troca um beijo Troca de vida E vem E vem da minha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Troca, troca Não vai durar Não vai durar É isso que eu acho E ele te abençoar E não vai durar Eu vou voar Eu vou voar Não vai durar Troca, troca Não arrepia Troca Diz eu te amo E não escuta E troca, troca Troca o cara Troca o beijo Troca de vida E vem Pra minha E vem Pra minha O que você falou? Que acha graça e tem pena de mim Que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim Que o telefone não atende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é? Quem? 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 Quem é? Quem é que nos meus braços fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Por que o tempo todo fala no meu nome Compresa que você não sabe me esquecer Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me apetreja Se deita em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Já cansei de avisar Pra quem? Pra quem? Pra ele tomar cuidado Com essa paixão Amor quando é demais É um cão iluminado Se escondiram a Deus Coração sai machucado Amor é bonito É gostoso Mas é perigoso É de saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar Vai com calma coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida coração Coração apaixonado Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Gente, muito obrigado Eu nem lembrava mais O gosto do seu beijo Faz tempo que a gente estava separado Eu nem imaginava o quanto te desejo Pensei que nosso amor foi na casa encerrada Foi só te ver de novo Pra eu perceber Que o meu coração só sabe te ver A ter uma saudade Uma louca vontade De amar você Quem és eu que disse Fala no meu coração Pelo amor de Deus Não me diga não Em que tarde é a hora Na aberta troca Pra você ver Se eu pedir sem falta Pelo amor de Deus Não me diga não Em que tarde é a hora Na aberta troca Pra você ver Vem, as palavras estão mudas As conversas não vazias As explicações são vagas Só eu sei Só eu sei como eu queria falar Te olhando Te olhando o beijo Te olhando o beijo Que eu trago dentro Eu jogo o dedinho A culpa ainda é minha Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Fala no teu amigo É Eu faço isso trabalhando Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te ver, meu amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te ver, meu amor Ela é boa Ele é o cuido, meu amor E acabou Ela tem você Sempre, Maria, senta aí Quebra copo na teia Tropeça no sofá Mas jogou o dedinho A culpa ainda é minha Ela volta demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Eu sou Eu faço isso Pra ela não querer crescer o olho Tá doido? Tá doido? Fazer propaganda de você Isso não é medo de te ver, meu amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é medo de te ver, meu amor É pavor É minha curuência pra onde acabou Tudo bem com vocês hoje? Vocês estão felizes, aê? Deu ruim, hein? Quem veio de fora aí, de longe? Levanta a mãozinha, vai Quem é daqui do estado de Goiás mesmo? Geralmente são os caras que estão com o copo cheio de bebida aí, né? Os caras de Goiás Vai ficar por último agora Tem gente do Canadá aqui, é isso? Falando nesse porta e porteira, você é do Canadá? Tá bom Ih, me lasquei agora Tirei a primeira foto Tirei mais ou menos assim, ó Chama, primo Se quer cinema, eu sou papo perfeito E o saco? Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só Cadê a bandeirinha de Minas? Eu tô virando já tem uns três dias Tô bebendo o que eu jamais me vi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a nota em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Se quer cinema, eu sou papo perfeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois Um, dois, três, quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só Vai Caldas Vai Goiás Yeah Eu sosseguei Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a nota em meus planos O que eu tava procurando Eu sosseguei Se quer cinema, eu sou papo perfeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois Nessa vida agora somos dois Quanto você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Se quer cinema, eu sou papo perfeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Eu sosseguei Vou ficar em casa amando o dia inteiro Dividir comigo o seu brigadeiro Nessa vida agora somos dois Três, 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 quatro Não vou você quiser A partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Sosseguei Muito obrigado Dá palminha lá em cima, vai Tchau, tchau, tchau Deixa eu cantar, gente Senão eu só vim tirando foto Não canta Papai Noel vai cantar pra vocês agora Esse cantinho é bom, né? Não para de chover Eu preciso do som pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é o amor Nas noites mais escuras Nos mares, as ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho Rima com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não Preciso amar outra mulher Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não Preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não, 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 não Não deixe apagar A fogueira do meu coração Pode brincar Eu te conheço sem jogar teu jogo Sei que você vai se queimar Sei que não aguenta fogo e vai Quebrar a cara quando me ver escapando entre seus dedos Vou dividir os meus segredos com outra pessoa Hoje eu acordei gostando mais de mim Vou cair fora numa boa Então fica assim A gente se encontra em outro casilhão Na festa de mina, festa de pião No bar na esquina, o mundo é tão pequeno afinal E graças a Deus que o seu amor não me fez tão mal E o meu coração ainda bate igual E a gente se encontra em outro carnaval O mundo é tão pequeno afinal O mundo é tão pequeno afinal Afinal Não dá pra esquecer teus olhos Nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro do cabelo Pra me iluminar A vida passa tão sem graça Mas quando você tá perto Fica tudo bem Eu vou a duzentos por hora Mas é pra te ver mais cedo Eu posso ir bem mais alegre Joga lá em cima, vamos lá Sofriou todo dia Viver dessa agonia Que me tira a paz Um dia se leva no rio E de saudades suas Eu não chamo mais Quem tem amor assim distante Não tenho bastante pra sobreviver Pra dor do mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Pra dor do mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Muito obrigado Ó 2006 O primeiro Caldas Country Primeiro grande público do Jorge Matheus Primeiro grande palco Foi aqui Naquela época a gente cantava mais ou menos assim ó Essas músicas aqui Dois mil e seis Dois mil e seis Dois mil e seis Eu tô aqui dando boveira Quer ouvir, hein? E já faz tempo que eu te quero Há tanto tempo que eu te espero Vê se para pra pensar Tô com saudade do teu cheiro E desse seu cabelo preto Se espalhando sobre mim Sua boca pedindo beijo E aumentando o meu desejo Não demora bem pra mim Quando você chegar Vai se perder o meu olhar Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que às vezes pensa em mim Quando está sozinha E suprava que esse amor tá criando raiz Todo caso pede o medo Curtir essa paixão E entra, vai E entra pela porta da frente do meu coração E entra pela porta da frente do meu coração Tinha assim também, ó Meu bem O que aconteceu? Lindo Quem sabe um dia vai voltar Cai Você Fez parte de uma história Tá dentro da memória Talvez isso possa contar Quando dois seres como nós Passam por momentos assim Vai por mim, vai por mim Vai passar, é só um temporal Pois nada nessa vida é maior Do que o amor e uma grande paixão Coração, coração Traz ela de volta pra mim E deixa, deixa Que tudo vai se acertar Pois ninguém pode enganar Um coração que um dia jurou te amar Amar E seja Aonde você estiver Você será minha mulher Meu bem Te amo tanto E larga tudo e vem correndo Vem lá da minha vontade Já faz tempo que eu tô sofrendo Mereço um pouco de felicidade Carga tudo e vem correndo Pra eu mergulhar no teu sorriso Me arranca desse inferno E leva pro seu paraíso Te espero A tarde quente A tarde quente é uma madrugada fria Na tristeza ou na alegria Só você que não saiu Você Nem se joga fora O amor a gente Fica sozinho na hora Mas amor não se implora E nem se joga fora O amor a gente conquista Se o coração chora Se o coração chora Chora com vontade de te ver Chora com saudade de você Chora às vezes eu nem sei porquê Deve ser de tanto De tanto de querer De tanto pra você Quem gostou faz barulho Mas se eu dissesse que tá tudo bem A marca de sol da aliança no meu dedo mostra E ela me deixou em menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo Na mente ainda tem Ela usando aquele baby doll azul Por isso Essa gelada eu vou beber E jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber É verdade a saudade que eu dou Na minha gelosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Mas se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você É uma grande sol da aliança no meu dedo mostra E ela me deixou em menos de um mês E ela me deixou em menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do shampoo A gente ainda tem A gente ainda tem Ela usando aquele baby doll azul Por isso Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô Na minha gelosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar Agora Agora Trouxe de você Antes de beijar Depois de beijar Comecei a amar O som da sua voz É canção de lindar Se eu tô no seu colo O mundo pode acabar Logo eu que achava Que não existia Amor, a vida Você vem quebrando Arrumando, bagunçando Bagunçando, arrumando Agora que eu apaixonei De virar Oi, Ju, vai Sabe eu Sou o seu Coração vai fora da casinha Sabe eu Sou o seu Eu piro no seu jeito Caladinha Sabe eu Sou o seu Coração vai fora da casinha Sabe eu Sou o seu Eu piro no seu jeito Caladinha Fala nada Só me ama Só me ama Fala nada Me ganhou na calada Fala nada Só me ama Só me ama Fala nada Me ganhou na calada Você me ganhou na calada Vamos relembrar Beijo, Aline Bora Bora Você não sabe o que é amor É tão pouco Pai Gente, é cantar Não tira a boca Se souber de verdade Não maltratava meu coração Você não sabe o que é amor Vai Vai Subir a boca E vai De boca em boca Por aí Isso ganhou no meu amor E quando enjoa Põe o fim Agora E agora Eu tô mais disposto A estar Meu amor Procurei logo No qualquer Pra te levar Pro céu Você Você seguiu Outros caminhos Eu fiquei chorando Aqui Com sua vida De aventura Você Deixa eu morrer Não vai dar Seu calor Pra quem não te conhece Sai da minha vida Busque um novo amor Você não me merece Com a beija-por Você não vai mais Jugar do meu amor Vai sentir o largo De outras bocas Lembrando o meu Fala, povo de Goiânia Fala, senhor Quase que acabo com a minha vida Você me pôs no vergo Sem saída Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu dediquei somente a você Tudo que podia eu tentei fazer Mas não, não, não Não adiantou Você não sabe amar Você não sabe o que é amor Mas não tem essa vez Ficar, 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 ficar E se rolar, rolou Não se matar do coração Diz que não merece sofrer Não vou ficar na solidão De mão em mão Assim como você Mas eu não aguento pra você Você não vai me convencer Pode chorar Você se lembra Quanto eu chorei Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Assim, ó E flor E flor E flor Pra onde foi você Com seu perfume de amor O que é que eu fiz De olho bem Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor Que tem você pra mim E Deus Fez a tua garência Fez você em seu Deus E me pensa pra te amar Eu sou o seu porifio Te esperando aqui Vou pra te ganhar Meu coração E te beijando, amor Você vai amar Meu coração É negativo De amor Te beijando, flor Você vai amar Joga na palma da bomba Bora, Padre Bora, bora, bora Tô obrigado, gente Beijo pra vocês E aí, quanto houver razões Eu vou jogar, meu amor Se todo mundo jogar Eu vou ter que estar de capacete no palco Depois eu faço pra você Eu pego na sua mão Eu já fiz de tudo Pra te convencer Mandei rosas vermelhas Lindas pra você Falei de quê? Fiz uma canção Aloha se foi Nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo Não ia passar O que é que foi? Enquanto houver razões Se for pra eu chorar Quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te esperar Pai seu tempo que for Deixe bem guardado Este nosso amor Sei que eu te mereço Balançou Balançou, 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 balançou Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Eu vou deixar você voar Só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu quero sim Mas eu já fiz de tudo Pra te convencer Mandei rosas vermelhas Lindas Lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção Eu vou deixar você voar Onde eu esperava Onde eu esperava Se o tempo que for Deixe bem guardado Este Onde eu esperava Sei que eu Te mereço Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu quero Eu vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim Mas só pra ver você voltar Toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu quero sim Eu quero sim Eu quero sim Eu quero sim Muito obrigado Obrigado Um abraço pra aquela galera De Tumbiara, Goiás Que tá ali, ó Onde? Ah lá, ah lá Não tem isso tudo De Tumbiarense aqui, não Eu peixei uma Kombi Mais um Oh, oh, oh Fico sozinho Vejo imagens Retratos de nós Olho pro espelho Sinto meu coração Conso vai encher O som dessa voz Dizendo pra mim Que é sobrenatural Esse amor Fora do normal Dizendo pra mim Que eu sou o seu astral E esse amor Que está aí Me entorrear Eu viajei no céu Olhar No teu sorriso No seu centro Deus escurriu dela Pergunta aqui Dos seus beijos Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Oh, oh, oh Deus escurriu dela Pergunta aqui Dos seus beijos Fico sozinho Pensando em você Em vez Imagens Retratos de nós Olho pro espelho Sinto meu coração Vou subaixinho O som dessa voz Dizendo pra mim Que é sobrenatural Esse amor Fora do normal Dizendo pra mim Que eu sou o seu astral Que esse amor Que está em mim É real Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Dos teus segredos Descubriu dela Que é um toque do céu Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Descubriu dela Pra cima Eu viajei no seu olhar No teu sorriso Dos teus segredos Descubriu que é Na Pergunta aqui Do céu Um monte de gente Querendo me dar telefone Eu já tenho telefone, gente Vou pegar e vou montar Uma barraquinha ali de fora Pra vender Oi, oi E aí, moleque E aí, moleque E aí, moleque E aí Murdered Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E... E... Carrega... E... 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 Seja bem, a gente vai ficar por aí E neste mundo não se lembra nada Quem planta amor, vai por aí Diga eu te amo pra alguém Diga eu te amo pra alguém Diga eu te amo pra alguém Vem O teu sorriso abre as portas do paraíso Vem comigo pra gente dançar 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 E nunca vai passar Mesmo quando o sol chegar Ah não vai passar muito obrigado a festa continua pra vocês aí muito obrigado por nos receber mais uma vez décima quinta vez do Jorge Matheus aqui obrigado Caldas obrigado Goiás parabéns pelo evento sejam sempre bem-vindos ao nosso grande estado, estado maravilhoso estado de Goiás se cuidem e até a próxima se Deus quiser, beijo, tchau tchau, tchau pessoal de Anápolis e aí 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 com Deus com Deus, gente muito obrigado eu passo agora e aí e aí e aí e aí tchau, 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 tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, 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 tchau tchau, 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 tchau Obrigado.